Estamos recebendo aqui no estúdio de informação, doutor Guilherme Godoy, fisioterapeuta Maria Cláudia Monteiro. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Fique à vontade, Tizoco. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença, né, para esse nosso bate-papo aqui, como disse o doutor Guilherme aqui nos bastidores, o programa do carro. Gostei dessa ideia, da gente acompanhar, né, a gente sabe, mas é bom a gente ouvir dos nossos ouvintes, que às vezes são também nossos entrevistados. Vamos começar falando do junho vermelho e desse tema, né, dos, das escolioses, essa questão toda, esse problema que afeta principalmente os jovens. O doutor Guilherme, como é que se detecta e tem como fazer essa detecção precoce do problema da escoliose? Não só tem como a gente fazer essa detecção precoce, como ela é fundamental. O Junho Verde é um programa que a gente tenta fazer essa detecção precoce e é uma campanha que a gente acaba estimulando aí famílias, professores, entidades a examinar e olhar essas crianças, esses adolescentes, a fim de tentar buscar essa escoliose cedo, né. A escoliose é um problema de saúde pública, né, a escoliose, a definição dela, é um desvio lateral da coluna acima de 10 graus e que ela vai, ela tem a sua característica de aparecer durante o período de crescimento dos adolescentes e das crianças e quanto mais cedo a gente detecta, melhor é o prognóstico dessa, desse problema. Pelo que eu entendi aqui, acho que eu errei a cor, né, não é vermelho, é verde, a cor da minha camisa aqui, então, tá aí, tô corrigindo, é o Junho verde. Maria Cláudia, falando um pouco a respeito, eu fiz uma pergunta aqui nos bastidores, pessoal, e a Maria Cláudia me corrigiu imediatamente que eu acho importante que isso aconteça. O que que tem a ver a bolsa escolar com essa questão da escoliose? É uma pergunta bem comum que as pessoas têm, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, o peso da mochila, o celular, o uso de muito eletrônicos que essa geração hoje usa, não provoca escoliose, não é uma causa de escoliose. A escoliose idiopática do adolescente, que é o que a gente tenta divulgar nesse Junho verde e não vermelho, como você acha que é exaltônico? Eu acho que sim. É porque essas coisas que a gente falou de celular e tudo mais, provoca uma má postura e a escoliose também gera uma má postura, mas não se, não pode culpar essas coisas para ter escoliose. A escoliose, ela aparece nessas crianças, como o doutor Guilherme disse, na fase dos estirões de crescimento e às vezes elas estão lá tortas, mexendo no celular e aí a gente acha que porque ficou muito tempo naquela posição, ficou com escoliose. Não, isso não é verdade. A má postura gerada pelo uso de eletrônicos pode gerar, sim, dor na coluna, principalmente se a criança não é, não pratica esportes. O sedentarismo, sim, pode levar a essas questões da dor e da má postura. Doutor Guilherme, em relação à disseminação dessas informações, principalmente aí para a garotada nessa fase de crescimento, como a Maria Cláudia colocou, como é que vocês trabalham isso? Existe algum trabalho de levar essas informações para as escolas, para os professores serem multiplicadores também desse trabalho de vocês? Com certeza, acho que a Maria Cláudia, ela advoga bastante nessa campanha aí, né, fazendo visitas a escolas, né, e eu acho isso um trabalho fundamental, porque como eu disse, quanto antes a gente detecta, a gente tem, a partir do momento que a gente faz a detecção dessa patologia, a gente consegue tratar, seja através de métodos fisioterápicos, seja através do coletes, porque a gente sabe que se houver uma progressão, e às vezes essa progressão, ela é muito rápida, esse paciente, ele pode ser candidato no futuro até uma cirurgia de grande porte. Então é um assunto muito sério. E nas escolas, como é que é o trabalho, Maria? Esse ano, eu comecei o junho verde em abril, já levando essas informações para as escolas. Então algumas escolas cederam, né, o espaço e me convidaram para poder realmente mostrar para esses jovens, essas crianças de 10 a 14 anos, para se auto-observarem, porque muitas delas, simplesmente olhando no espelho, já pode perceber se tem uma simetria nos ombros, nos quadris, mas quem precisa mesmo observar isso são os pais. Então a gente, levando essa informação para as escolas, onde tem uma população maior, né, de adolescentes, eles têm que levar isso para os pais, né, para que eles sejam observados durante essa fase do estirão. E esse trabalho nas escolas acaba fazendo com que esse start, né, esse toque, essa dica, acabe fazendo com que os pais prestem mais atenção, os próprios professores também podem ser essa ponte, né, esse elo entre essa informação e os pais também. Sabe o que acontece, Tizouco? É que nessa fase, os pais perdem o controle do corpo dos filhos. O adolescente, ele já tem autonomia para tomar banho sozinho, para colocar sua roupa, eles passam numa fase de muita vergonha, então eles ficam meio escondidos atrás daquelas roupas largas, e aí os pais não têm mais como observar, né, se está tudo bem ali nos ombros. Muitos diagnósticos são feitos inclusive no verão, quando vão para a praia, quando estão na piscina, que é aí que você fala, nossa, a cintura da minha filha está ali, né, diferente de uma do outro. Antigamente, as pessoas, os professores de educação física, conseguiam, às vezes, olhar e detectar e encaminhar. Porém, hoje, a aula de educação física ainda é diferente de antigamente, que não tinha esse exame, né, físico-postural. Exatamente. Perguntar para o doutor Guilherme, a escoliose, ela causa dor? A escoliose, por definição, não. Ela não causa dor. A gente pode ter pacientes com escoliose que têm dor, e aí a gente precisa investigar qual é a causa dessa dor. Então, às vezes, esse paciente, ele tem escoliose e tem uma outra condição super existente, junto com essa escoliose. Então, pode ser desde uma contratura, eventualmente, numa população mais, um adulto, por exemplo, ele pode ter uma hérnia de disco associada com a escoliose. Então, sempre quando o paciente que tem escoliose tem dor, isso tem que levantar ali uma luzinha amarela para a gente poder investigar. Não é normal um paciente com escoliose ter dor. Sim. A gente precisa continuar com a escoliose? Eu só queria andar um pouquinho, né, porque nós falamos do problema, tá falando de como prevenir e tudo mais, mas e como tratar, Maria Cláudia? Como é que faz? Dá para minimizar, amenizar, ou até mesmo endireitar a coluna fazendo o tratamento através da fisioterapia? É, como você falou, não tem como prevenir a escoliose. A escoliose do adolescente, quando a gente encontra nessa faixa etária, não tem cura, mas tem o tratamento. E o tratamento se dá com os exercícios específicos para a escoliose, né, até determinado grau, a gente só trata com os exercícios. Depois de 25 a 40 graus, a gente usa o colete associado aos exercícios. E depois de 45 graus, é um grau cirúrgico. Por isso que a gente, com o tratamento conservador, que é a fisioterapia mais o colete, a gente tenta evitar a cirurgia. Não se endireita mais uma coluna depois que tem um diagnóstico de escoliose. Uma vez tendo escoliose, sempre vai ter escoliose. O que vai determinar se tem mais ou menos é o grau que a gente mede lá no raio-x. Alguma outra informação sobre escoliose para a gente partir já para um outro tema? Bom, eu acho que o junho verde é a data, né, o mês que a gente mais divulga isso. Então, a pessoa que estiver nos escutando, que tenha filhos em fase de crescimento, eu acho que é importante falar de falar. Chega em casa, peça para o seu filho tirar a blusa, olhe nas costas, veja se tem um ombro mais alto que o outro, uma cintura mais afunilada que o outro, a escápula lá atrás fica às vezes mais saltadinha, essa, né, ossinho que a gente tem nas costas, e peça para ele inclinar para frente. A hora que ele inclinar para frente, você vai ver se tem de um dos lados da coluna uma corcunda, né, uma elevação. E se isso acontecer, precisa realmente levar para um ortopedista, que vai solicitar um exame, e aí a detecção mesmo, né, o diagnóstico vai vir depois com o raio-x, depois que passar pelo ortopedista. Perfeito. Ok, 7h43, a gente vai mudar de assunto agora, aproveitar esse tempo, daqui a pouco vocês têm que sair. Acho que é um assunto que domina, né, talvez não só a criança, mas o jovem, né, fica horas e horas e horas no celular, né. Doutor, qual o problema que isso pode causar para a coluna? Vamos lá, eu acho que o celular, ele vai ter dois problemas principais, né, ele bate em dois pontos aí na vida da pessoa. Primeiro, essa parte postural mesmo, né, a tendência do paciente, né, de qualquer pessoa, né, que tá usando o celular de maneira excessiva, é ficar olhando o tempo inteiro para baixo. A gente foi feito para olhar para o horizonte, para frente, para longe, e aí a gente vai ficar olhando sempre para baixo e para perto. Então, além dos problemas ortopédicos, a gente tem problemas que aí você tem que chamar outro colega oftalmologista outro dia para conversar com você. Mas, além desse problema postural, que vai poder eventualmente dar dor nas costas, o uso excessivo do celular, ele vai promover também o sedentarismo. Então, uma coisa vem junto com isso. Então, é muito comum a gente ter queixas de paciência, aí não é exclusivo de adolescentes, não é exclusivo de crianças, com dor no pescoço e que é sedentário e faz só o uso do celular o dia todo. Aí tem que ir para Maria Cláudia, para dar uma esticada nele, para melhorar a postura e aprender que não dá para ficar o dia inteiro nisso. Eu queria entrar agora numa outra, numa outra questão, porque são muitos os problemas de coluna hoje, né, até mesmo em função do tempo que a gente passa sentado, muitas vezes numa cadeira que não ajuda a movimentação, né, que não tem mobilidade, às vezes está mais alta do que a gente precisava, às vezes está mais baixa, tudo isso está nessa questão da ergonomia dos móveis. Mas eu imagino que vocês têm no consultório, tanto para consulta quanto para tratamento, um problema também muito sério hoje, que é a tal da hérnia de disco, né, tanto na coluna aqui, na coluna vertebral, quanto na cervical também, que acredito, acaba sendo um problema pela questão do celular também, que acaba ajudando. Como é que é? O diagnóstico tem que ser sempre através do raio-x ou a dor é que dá o sinal inicial para a pessoa procurar? Como é que funciona isso? Olha, quando a gente recebe um paciente na fisioterapia, geralmente ele já passou pelo médico, já tem um diagnóstico de uma era de disco que foi feito através de uma ressonância magnética e já tem uma queixa, né, que precisa ser tratado. E esse paciente, quando chega, a gente faz esse levantamento, como é que você trabalha, como é que é o teu móvel, como é que você, né, tem uma vida, como é que você dorme? E a gente vai percebendo nessa, nesses questionamentos, que a pessoa, às vezes, realmente é sedentária, tem muitas horas numa mesma posição, e essa parte da ergonomia é importante, mas o mais importante ainda é essa pessoa se movimentar. Eles perguntam qual é a melhor postura? Não existe uma postura ideal. A melhor postura, a gente fala que é a próxima. Como assim? É aquela que você tá sempre buscando o movimento. Se você fica horas no celular, né, olhando pra baixo, e você não sai, não faz um exercício, às vezes não para nem pra tomar água, tá? Isso sim é prejudicial. Você precisa ter movimento, flexibilizar suas pernas, flexibilizar seu corpo e fazer atividade física. Então, às vezes, numa única avaliação, você já percebe que essa pessoa precisa de algo mais, às vezes não precisa nem de tratamento. Ela precisa, assim, mudar hábitos posturais inadequados e fazer uma atividade física. Doutor Guilherme, só pra, da minha parte, fechar essa questão da hérnia, durante muito tempo, um diagnóstico de hérnia de disco com necessidade de cirurgia era visto como um fantasma. As pessoas tinham muito medo. Eu digo isso porque eu tive um caso na minha família, meu filho, bem jovem ainda, teve que fazer. E graças a Deus que ele fez, e foi tudo bem, e ele hoje tem uma vida normal. Mas, pra muita gente, ainda, essa questão da cirurgia deixa um certo medo, né? Como é que é a cirurgia hoje para os casos em que a hérnia necessita realmente retirar aquela parte que acabou vazando entre os carretéis, vamos dizer assim? Exatamente. Então, vamos lá. A hérnia de disco, quando ela promove a compressão do nervo, né? Então, quando ela espreme ali pra fora do espaço que o disco teria pra conter e pinça o nervo, esse paciente, ele pode ter perda de força na perna, ele pode ter muito formigamento, é uma dor que você não consegue controlar com medicação, não consegue controlar nem com a fisioterapia, às vezes. E aí, esse paciente é candidato à cirurgia. Hoje em dia, felizmente, aquela cirurgia grande, com corte, o paciente usar colete por meses depois de uma cirurgia, isso a gente não observa mais. O que a gente tem evoluído é usando técnicas ou com microscópio ou com endoscopia, por exemplo, e a gente consegue tirar uma hérnia de disco com incisões de 6, 7 milímetros, às vezes. Então, a qualidade do atendimento, a qualidade do nosso tratamento cirúrgico melhorou tanto no sentido de resultado, né? Os resultados cirúrgicos estão melhores quanto à recuperação. Então, esse paciente, por exemplo, hoje em dia, ele consegue voltar ao trabalho, dependendo do trabalho, uma semana, 10 dias depois da cirurgia, a gente já tá conseguindo retornar. Só fazer um registro aqui, o pessoal tá agradecendo a presença de vocês, as informações que vocês estão colocando aqui, Maria Cláudia e doutor Guilherme, e eu tenho um agradecimento específico aqui do Danilo Rezende, que tá dizendo, doutor Guilherme, um excelente profissional, fui submetido à cirurgia de coluna cervical, foi tudo perfeito, tá pedindo aqui que Deus ilumine sempre você e toda a sua família. Deus ilumine, Danilo, Danilo da Gêmele, o cara é muito legal, eu gosto muito dele, um abraço. Doutor Guilherme, quais são as, no dia a dia do teu consultório, assim, os casos mais comuns que chegam lá? Vamos lá, eu acho que dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas, essa é a rotina. Então, o cirurgião de coluna, é engraçado que a gente acaba atendendo todas as idades, então eu atendo desde criança, nenê, até idoso, né? E a gente atende também patologias degenerativas, né? Que são artroses, hérnias, etc. Escoliose, também bastante, e patologias, por exemplo, tumorais, né? Então a gente a gente tem uma riqueza de pacientes diferentes e problemas diversos aí da coluna vertebral. Temos uma pergunta para fazer para os dois aqui, como o tempo está se esgotando, a gente pede que seja uma resposta, assim, objetiva, para a gente aproveitar bem aqui o tempo. Perda de massa muscular. Ah, tem muito idoso, aquela coisa toda, né? Aí eu começo perguntando para o doutor, depois eu gostaria que a Maria Cláudia completasse aí. Vamos lá, isso aí a gente observa nos últimos 10, 15 anos, houve uma quebra do paradigma. Acho que se você for num médico há 20, 30 anos atrás, o que ele ia falar? Ah, você tem que fazer caminhada 30 minutos, 3 vezes por semana. Hoje em dia a gente sabe que os exercícios aeróbicos, eles são importantes, mas também é importante o exercício anaeróbico, ou seja, academia, exercícios resistidos, né? Então a gente tem que ter esse ganho, ganho de massa muscular e condicionamento cardiovascular. Isso mudou. Hoje em dia a gente sabe que todo mundo precisa fazer exercício com peso, com carga, de uma maneira adequada, com certeza. É, e a gente tem recebido no consultório muitos idosos que estão melhores que a gente, gente, porque realmente a qualidade de vida é outra hoje em dia, né? E a gente indica mesmo, não só atividade aeróbica, mas hoje a gente tem a hidroterapia, a natação, o pilates, que é maravilhoso para trabalhar o equilíbrio, né? A força muscular como um todo. Então a gente tem que se cuidar, porque nós estamos vivendo muito mais do que vivíamos antes e estamos precisando de atividade física. Tem que ter qualidade nesse tempo a mais de vida. Exato. Maria Cláudia, para a gente encerrar, como é que o pessoal faz para poder acessar vocês no caso de querer levar para a escola, querer levar para uma entidade, para conversar com o pessoal sobre o Junho Verde? É, nós montamos aqui em Bauru o centro especializado em tratamento de apoio as pessoas com escoliose ao setup. Então eu tenho uma equipe que trabalha comigo e entrar em contato com a gente, tem o telefone aí, depois eles pegam com você. Tá bom. A gente está com as palestras prontas, é só a escola abrir as portas e a gente tem um material para divulgar, uns flyers que eu estou levando para os profissionais deixarem nos consultórios, para quem está lá no oftalmologista, de repente, ver ali, opa, deixa eu ver meu filho. Então é importante que a gente divulgue essa informação, não só em junho, mas sempre, o ano todo. Aqui tem um telefone aqui, é o 991428017, é isso? Isso, isso mesmo. Então tá feito, a gente adianta ir para o ouvinte, né? 991428017. Finalizando, uma colocação rápida, doutor e também a Maria Cláudia. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de trazer essas informações aí tão importantes. Vou bater na mesma tecla da Maria Cláudia. Olhem seus filhos, inspecionem seus filhos, tenta detectar isso da maneira mais precoce possível, porque isso vai ser sinônimo de qualidade de vida. E o junho verde é para... Lembre-se que a escoliose pode acontecer com o seu filho. Se você tiver escoliose na família, já é um precedente, porque a escoliose também tem um fator hereditário e ela é silenciosa. O adolescente pode ter uma coluna bem torta e não ter dor. Então observe, porque quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor é o resultado do tratamento. Agradeço a presença do doutor Guilherme Godoy e também da Maria Cláudia Monteiros.